E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garage 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje vocês vão conhecer tudo sobre o novo Ford Equator Sport, um novo SUV médio da Ford que chega com tudo no mercado asiático para peitar carros bem legais como os que nós já temos por aqui, Charity Go 8 e Jeep Commander, os dois modelos 7 lugares que ganharão um rival muito importante. Pessoal, se vocês gostam dos meus vídeos, não se esqueçam de curtir aqui embaixo e quem ainda não me segue lá no Instagram é underlinegaragem2.0. Hoje o Brasil está pulsando de tantos SUVs e cada vez mais temos novidades de vários segmentos, seja de compactos, que são os que mais vendem, também temos grandes competidores como os médios e os grandalhões, que apesar de serem um tanto que caros demais e entregarem um número menor de vendas, também estão sempre se renovando no país. Recentemente foram lançados dois novos SUVs no Brasil, primeiramente o Tiggo 8 da Kaoa Cherry e o modelo, mesmo sendo o chinês mais caro da marca, se tornou rapidamente o mais vendido, com números impressionantes e que fizeram a montadora até mesmo ter de aumentar a sua produção por aqui. Mirando no mesmo alvo, a Jeep trouxe para cá no fim do ano passado o Commander, 100% desenvolvido por aqui e também produzido no país, assim como o Tiggo e ambos estão vendendo que nem água por aqui. Uma marca que sofreu muito hate ultimamente foi a Ford, quando decidiu fechar suas fábricas no Brasil e trabalhar apenas com carros importados no país, mas uma coisa é fato, os novos produtos importados da Americana são sim muito bons e acaba de ser lançado lá fora o Equator Sport, SUV médio que pode deixar o Tiggo 8 e Commander tremendo na base. Vocês já conheceram aqui no canal o Ford Equator, o modelo chegou sendo o SUV grande da Ford para o mercado asiático, com muito luxo e tecnologias que fazem dele um veículo à frente de seus rivais, porém, não era todo mundo que precisava de um carro tão grande, mas todos gostaram muito do estilo do Equator, e sendo assim, a Ford decidiu encurtá-lo e surgiu o novo Equator Sport, que é a opção um pouco menor e que chega para competir com o Tiggo 8, já que o Equator Grandalhão se posicionava a um patamar acima. Enquanto o Equator normal mede 4,90 metros com um entre-eixos de 2,86 metros, o Sport tem 4,63 metros, quase 30 a menos no comprimento, e 2,73 metros de entre-eixos. Mantendo os mesmos 1,93 de largura e 1,75 de altura. O modelo mais compacto pesa até 1.584 quilos, e comporta gigantesco 625 litros de bagagem no porta-malas. No visual, nada muda em relação ao Equator Grandalhão. A frente traz a bela grade com acabamento cromado, temos a plica em cinza no para-choque, que é muito bem desenhado por sinal, e com um conjunto óptico full LED adaptável. Nas laterais, o americano vem com um rack de teto, moldura dos vidros e friso lateral cromados, já as rodas, podem ter até 20 polegadas dependendo da versão de acabamento. Passando para a traseira, o Equator é muito bonito, e conta com spoiler integrado, lanternas full LED e aplica em cinza no para-choque. No interior, esqueça tudo o que você sabe sobre os Ford vendidos no Brasil, pois o Equator vai muito além. Seu acabamento é de primeira, com couro em tudo que se é tocável no painel, portas e console. A versão Sport também leva 7 passageiros, e não 8 como no irmão maior, e o espaço interno se mantém ótimo. A lista de equipamentos conta com tudo, e os destaques vão para o teto solar panorâmico, chave presencial com partida remota à distância, freio de estacionamento elétrico, auto-hold, start-stop, seletor de modos de condução e tração no console, carregamento de celulares por indução, seletor de marchas giratório, climatização digital de 3 zonas, bancos dianteiros com memória, aquecimento e ventilação, volante multifuncional, painel digital com tela de 12 polegadas configurável completo, entre muitos outros. A multimídia é gêmea do painel digital, e a tela oferece conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, há também sistema de câmeras 360 graus, GPS nativo e muito mais. Mecanicamente, o SUV chega com destaque para o propulsor 2.0 Turbo EcoBoost com injeção direta de combustível, porém que não é o mesmo do Fusion, mas é até mais eficiente por ser mais moderno que o mesmo. O bloco rende seus 224 cavalos e 35 kgfm de torque, associados a uma transmissão automatizada de dupla embreagem e 6 marchas, banhada a óleo, e você ainda pode optar por tração dianteira ou integral como opcional. O desempenho é bom, pois por incrível que pareça ele não é um carro pesado, e as médias de consumo também agradam. Se os maiores rivais aqui no Brasil são mais fracos, e o Tiggo 8, com o seu 1.6 Turbo a gasolina, entrega 187 cv e 28 kgfm de torque, também com uma transmissão automatizada de 7 marchas. O Commander, apesar de ser maior, é o mais fraco dos três, com o bloco 1.3 Turbo com injeção direta de combustível flex. São 185 cv e 27,5 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão automática de 6 marchas. Se o Jeep não impressiona com este, pelo menos ele oferece o cobiçado 2.0 Turbo Diesel de 170 cv e 38,7 kgfm de torque, acoplados a transmissão automática de 9 marchas e tração integral, que é um diferencial no segmento em termos de consumo e capacidades no fora de estrada. Em segurança, o SUV é repleto de tudo o que se possa imaginar. Temos itens como assistente que retira o carro da vaga pela chave remotamente à distância, freios a disco com ABS nas quatro rodas, sete airbags, controles de tração e estabilidade, alerta de pontos cegos, comutação de farol auto automático, alerta de mudança de faixa, frenagem autônoma de emergência, alerta de tráfego cruzado traseiro, assistente de permanência em faixa, detector de animais, pedestres e ciclistas, piloto automático adaptativo com a função stop and go, entre vários outros. Chegando na China para competir com os SUVs médios grandes, por lá, a vida do Equator não é fácil, e ele tem uma infinidade de outros rivais. Alguns deles são o Charity Go 8 Pro, que estreará no Brasil no próximo mês, também temos o Volkswagen Tiguan Allspace, Jeep Grand Commander, que não é igual ao nosso, é um carro inferior por incrível que pareça, e mais alguns outros de marcas desconhecidas por nós, porém que também vendem horrores no país asiático. O Equator seria o carro perfeito para o Brasil, afinal, hoje em dia, o catálogo da Ford não tem nenhum concorrente de 7 lugares para brigar com o Tiguan 8, e Commander, que são os dois SUVs de 7 lugares que mais vendem no Brasil hoje. O modelo faz muito mais sentido que o próprio Territory, SUV rival do Compass, é um carro que vem ao nosso país importado diretamente da China, porém, tem uma motorização muito fraca, e apesar de ter lá suas vendas, não faz muito sucesso, pois praticamente toda a sua concorrência está bem mais servida mecanicamente. Se a Ford fosse esperta, ela, ao invés de retirar o Territory de Linha para trazer o Equator, poderia manter os dois, afinal, a montadora não pode mais ter deslizes no país, e com certeza retirar o Territory de Linha com tão pouco tempo de importação, seria mais um tiro no pé. Por aqui, o Equator custaria por volta dos 230 mil reais, e estaria bem alinhado se posicionando em preços entre o Tiggo 8 e Comander em solo nacional, já que o Tiggo 8 custa por volta de 200 mil, e o Comander também parte por volta dos 230 mil reais por aqui. Mas e aí galera, o que vocês acharam do novo Ford Equator? Comenta aí embaixo a sua opinião, curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 400 mil inscritos, me segue lá no Instagram, underlinegaragem2.0, eu vou ficando por aqui e... valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho